Nós estamos vivendo um momento planetário de muito desafio. Então, os desafios estão corroendo a energia das pessoas. Então, as pessoas têm ficado muito sem esperanças, muitas vezes, desanimadas, entediadas com os desafios que nós estamos vivendo. E toda hora parece que vem outra onda, outra onda de outra coisa. E como as redes sociais são muito presentes, muito constantes na vida da maioria das pessoas, pelo menos a televisão, a rede social, ela faz parte do nosso cotidiano. Nós somos muito moldados pela mídia, de uma maneira geral, pela televisão, pelas redes sociais. E é difícil você ver um lugar, uma casa, que não tenha como centro, já falei disso uma vez aqui, não tem nem muito tempo, que o centro das atenções não seja a televisão. Que a única janela para o mundo, ela seja através da televisão. Então, isso aumentou muito na pandemia, onde nós tivemos que ficar mais confinados, estamos mais confinados. Então, qual é a diversão? Qual é aquilo que você olha para além das suas quatro paredes? Então, é compreensível que a pessoa queira ver alguma coisa diferente, que queira expandir os seus horizontes. Mas, os horizontes que as pessoas estão olhando, é uma janela específica dentro da sala, que é a janela da mídia, que tira você daqui e te transporta para algum lugar. O problema é que a maioria, essas mídias, elas sobrevivem com notícias que focam no negativo. Não é que não tenha que falar do negativo, é que o foco é o negativo. Então, nós ficamos numa sensação de ser assolados por uma onda de esgoto. Então, é como se aquelas ondas, no mar passa, os rios também carregam uma sujeira, mas não sair desta sujeira gera um cansaço energético, gera um descrédito, inclusive naquilo que são os seus valores. E os nossos valores, os nossos valores, eles estruturam o nosso poder pessoal. E isso é muito importante de entender. Então, quando você, por exemplo, começa a ficar muito depressivo, ou muito negativo, desesperançoso, ou quando você perde a sua força, você pode perceber que a sua força, ela é minada por uma, normalmente, por um elemento de baixa estima. de sentir-se mal, de começar a não achar que você tem capacidade, valor, que você não é capaz, que você começa a se comparar, que eu sou mais feio que o outro, que eu sou mais incompetente que o outro, não sei o quê. Então, nós entramos numa depreciação de nós mesmos, e essa depreciação de nós mesmos nos coloca num sentimento de escassez. Eu não tenho. Num sentimento muito típico, que caracteriza o sentimento da inveja. Não estou falando da inveja, julgando a inveja. Estou querendo que nós possamos clarear isso. Então, lá na inveja, nós nos comparamos, e nos comparamos, não estou falando nem da ação de você, porque muitas pessoas entendem, estigmatizam tanto a inveja, porque na polaridade da inveja, de querer destruir o que o outro não tem. O que você não tem, se você quer destruir, o que é que o outro não tem. Mas na polaridade da percepção, de que eu não tenho, aquilo é uma dor, uma dor interna, então, essa energia da inveja, ela está, de certa forma, muito presente em todos os momentos em que nós nos comparamos e minamos o nosso poder pessoal. Então, minar o poder pessoal, também não é, nós não vamos curar o nosso poder pessoal, também na comparação. Na comparação, você não cura o seu poder pessoal. Ou seja, então, já que eu estou inferior aqui, deixa eu ficar superior para eu me igualar ao outro. A medida é sempre nós mesmos. A medida é sempre resgatar os nossos próprios valores, a nossa própria potência e a nossa própria força. Então, quando nós vemos isso na natureza, se uma planta está desvitalizada, eu vou dar a esta planta aquilo que ela necessita. Então, se aquela planta é de sombra, eu vou colocá-la na sombra, porque eu vou valorizar quem ela é, e não algo diferente. Então, eu não vou pegar aquela planta que está sofrendo por causa do sol e vou colocar no meio de uma planta que gosta de sol. E o que nós fazemos conosco? Nós fazemos isso. Então, esta campanha que essa minha amiga começou, ou está dentro, não tenho certeza se foi ela que começou, ela propõe que a gente olhe os nossos valores. Ela falava como nação, porque ela mora fora. Então, tem todo esse olhar também, de valorizar o Brasil. Então, qual é o nosso valor que ficou esquecido? Que a gente esquece de olhar. Quais são os valores nossos? Dos brasileiros, dos mineiros, dos paulistas, do carioca. Então, é quando a gente começa. E qual o valor seu, da sua família? Então, nós vamos trazendo isso em camadas mais íntimas. E qual o valor seu, pessoal? É o que você... É olhar para a sua vida e reconhecer quais são as suas potências. Porque as suas potências é que são seus poderes para, inclusive, enfrentar aquilo que é difícil. Então, se o seu poder é, por exemplo, comunicar, se o seu poder é ter alegria, é ser uma pessoa com positividade. Então, este poder ajuda a solucionar no momento de uma crise com esse poder que você tem. Mas você precisa lembrar que tem esse poder. No xamanismo, eles têm uma prática que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Pintar o rosto. Pintar o rosto com aquilo que representa o seu poder. Ou seja, mostrar, de fato, aquilo que é o seu valor. Então, quando eles colocam uma cor aqui pintada, eles estão comunicando àquela comunidade lá que eles têm esse poder. Então, por exemplo, se eu pinto aqui de amarelo, significa que eu tenho um determinado tipo de capacidade. E essa capacidade está a serviço. Então, todas as nossas capacidades, elas estão a serviço da construção de mais consciência no mundo. Percebendo qual é o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Não só nesse momento, mas o que é essa experiência de estar encarnado. Qual é essa experiência? Para que a alma resolve se encarnar e viver uma experiência que você pensar bem é bem dramática? Porque ela é contida, tem um monte de limites. Então, para que a gente vive essa experiência? Para que? Então, tudo que nós desenvolvemos e somos de luz, ela é uma luz também para fora, para tudo. Mas é a nossa própria luz que ela é medicinal. Ela é a nossa própria luz. Não é uma luz emprestada. Não é uma luz de fachada. E por que nós usamos luzes emprestadas e luzes de fachadas? Porque não acreditamos na nossa luz. Então, nós não desenvolvemos esse nosso poder pessoal. qual é o seu poder pessoal? Eu não estou falando de crenças, eu não estou falando de ficar parado no tempo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de valores mesmo. Estou falando de conservadorismo. Não é isso. Nesses valores tradição, família e propriedade, que está ali bem assim, fechado. Não é isso. Estou falando de valores humanos. Que valores humanos nós temos. Então, trazendo isso para o nosso coração, qual o seu valor? E por que isso? Porque os desafios estão grandes. Se nós não trouxermos a nossa luz, é a luz que dissolve a escuridão. Se tem uma escuridão no lugar, não tem outra coisa para fazer, a não ser acender uma luz. Então, se uma sala está escura, você não vai tirar a sujeira para ela ficar clara. Você não vai movimentar os móveis para ela ficar clara. Se uma sala está escura, sem luz, o único que se pode fazer, inclusive, para você limpar depois, é colocar uma luz. A luz clareia. É simples assim. Então, nós, diante de um desafio, precisamos acender uma luz. Depois da luz acesa, é que as coisas começam a movimentar. Mas a luz precisa vir. Mas o que é a luz? E essa é a confusão. O que é a luz? É um estado. É um estado de percepção dessa luz em você. Não é um estado negativo. Não é um estado angustiado. Não é um estado depressivo. Não é um estado de ver só o negativo. É um estado de luz. Então, quando esta luz acende e quando você deixa ela acender, aí sim você começa o trabalho. Então, se eu percebo que um ambiente está sem luz, eu preciso resgatar a luz. e cada um de nós é um pontinho de luz. Cada um de nós no seu estado mais contemplativo e aberto, ali tem chance de ter uma luz. Senão, nós ficamos na energia do medo, da raiva, da frustração, da comparação, da carência, da indignação. E está fácil cair nessa linha. está muito fácil cair, porque os desafios são grandes mesmo. Está muito fácil. E isso ainda é motivo de muita notícia. Então, tudo que acontece, o que fazer diante de situações alarmantes, difíceis, complexas, complicadas, de perdas, de desafios? O que nós podemos fazer? Nós podemos resgatar a luz. A gente pode rezar, a gente pode meditar, a gente pode ficar, apesar disso, bem. Para que uma pequena luz se acenda numa escuridão, um fósforo que se acende, ele é uma referência. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe. e se acende, Obrigado.